Dança da mãozinha Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começa Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começa Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começa Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dançada começa Fui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Música 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 Música